Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do banco c6 bank que passa a liberar mais uma vez aumento de limite para alguns clientes Bom pessoal é isso mesmo se você é cliente do banco c6 bank assim como eu também sou cliente do Banco c6 bank também possui o cartão de crédito dessa instituição acredito que uma das expectativas Nesses últimos tempos que vinha tendo era a respeito da questão aumento de limite no cartão de crédito Sem anuidade do banco c6 agora acredito que isso acabou para boa parte desses clientes pelo menos Para essas pessoas que você está acompanhando aqui nesses prints que ganharam esses aumentos de Limite porque que eu digo isso porque nesses últimos dias mais precisamente de ontem para cá está tendo Aí alguns relatos nas redes sociais e também em alguns sites e canais aqui no YouTube que falam A respeito desse mesmo segmento que é contas cartões de crédito bancos digitais e afins a respeito de que O banco c6 bank voltou novamente ao cenário aí nos assuntos mais pautados como os clientes que estão Recebendo aumentos de limite para aquelas pessoas não ficarem aí iludidas pensando que todo mundo vai Ganhar aumento de limite ou que todo mundo que vai ganhar aumento de limite bom bom pessoal não é assim Primeiramente nem todo mundo vai ganhar esses aumentos de limite e também nem todo mundo vai ganhar um baita De um aumento de limite vai ter pessoas que não vai ganhar aumento de limite nenhum como também vai ter Pessoas que vai ganhar aumento de limite singelo ou seja como tudo na vida para toda regra há uma exceção Tem muita gente ganhando bom aumento de limite sim tem é verdade tem muita gente ganhando bom aumento de limite Até porque é daí que vem esses prints de pessoas com altos valores de limite sendo aprovado porém nem todo Mundo vai ganhar isso né pessoal a gente bem sabe que não funciona bem assim que o banco não vai aprovar um Tem um limite muito alto para todos os clientes até porque cada caso é um caso cada perfil é um perfil e Cada cliente vai ter um potencial de ter um limite naquele determinado valor ou seja não é porque aprovou 50 ou 60 ou 30 ou 25 mil reais para um coleguinha meu que o banco vai aprovar esse mesmo valor para mim só Porque eu pago as minhas faturas em dia não é bem assim que funciona as análises de crédito e olha que eu Não estou dizendo isso nem com o banco C6 Bank isso geralmente acontece assim independente da instituição Financeira independente do banco não estou dizendo isso aqui para defender banco C6 Bank até porque vocês Bem sabem que eu não defendo banco algum até porque se tiver qualquer coisa para mim apontar que independente Do banco eu vou falar eu mesmo sou um desses clientes que também não recebi pessoal nenhum centavozinho sequer De aumento de limite no meu cartão entretanto não vou deixar aqui falar e dar os meus parabéns para quem Conseguiu ser aprovado ou conseguiu um bom aumento de limite agora do banco C6 Bank agora eu conto com a Sua participação para você deixar aqui abaixo também no campo dos comentários acredito que tem mais pessoas Que estão aí curiosas para saber se mais pessoas conseguiram ser aprovadas se receberam esse aumento Deixe aqui a sua participação comentando dizendo e aí eu ganhei não ganhei esse aumento de limite o que você Achou a respeito do que você ganhou ou até mesmo se você já está utilizando a instituição faz aí um bom tempo E não ganhou nada participe porque a sua resposta pode ser a solução para dúvida de mais alguém que Geralmente costuma dar uma olhada nos comentários dos vídeos que ficam aqui na internet e se você não é Inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o O que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou